Abraço para os braços, onde estou entrando, pescoço, seguro, abraço ele, desse ponto, o que eu posso fazer aqui agora, basicamente, encaixei, toquei, soquei. Abraço para os braços, onde estou entrando, pescoço, seguro, abraço ele, desse ponto, o que eu posso fazer aqui agora, basicamente, encaixei, toquei, soquei. Amém. 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 Amém.